Ok, vamos então agora a questão 7, parece que é uma questão sobre investimentos, capital investido durante um certo tempo, tudo bem. Ok, então nós temos aqui 3 amigos que são Adão, Beto e Caio, vamos chamar convenientemente de A, B e C, e vamos ver aqui quanto é que cada um investiu e por quanto tempo, quanto que eles investiram. Certo, então a gente vê aqui que o Adão investiu 10 mil reais, vamos colocar apenas 10, durante 9 meses, 10 durante 9 meses. Depois o Beto investiu 15 mil reais, 15, durante 8 meses, 8 meses. E o Caio investiu 12 mil reais, durante quanto tempo? 5 meses. Olha, então o problema falou que o lucro seria repartido de acordo em partes proporcionais ao valor investido e proporcionais também ao tempo investido. Quando a gente fala que uma grandeza é proporcional a duas, ela na verdade é proporcional ao produto dessas duas. Inclusive a fórmula do juros simples, que é usado para calcular rendimento, ela usa isso. Como é que a gente calcula o juros simples? Tem uma formulinha para isso, que é capital vezes o tempo vezes a taxa. Capital, taxa, tempo. Então olha só, o juros a ser recebido, que é como se fosse o valor do investimento, é proporcional ao produto do capital vezes o tempo. E aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então já que aqui o capital foi 10 e o tempo foi 9 meses, então a gente pode dizer que o valor a ser dividido, a parte que caberá ao Adão, vai ser proporcional a 10 vezes 9, ou seja, vai ser proporcional a 90. Da mesma forma, como o Beto investiu 15 mil durante 8 meses, o valor a ser repartido para ele vai ser proporcional ao produto desses dois. 15 vezes 8, que dá 120. E finalmente o Caio, ele vai ter uma parte proporcional a 12 vezes 5, que é 60. Bom, eu não preciso trabalhar com esses números, eu posso colocar números menores, só para simplificar a conta. Menores, porém proporcionais a 9, 12 e 16, né? Se eu dividir todo mundo aqui por 30, isso aqui vai dar proporcional a 3, proporcional a 4, proporcional a 2. Pronto, então as partes a serem entregues a cada investidor, elas têm que ser partes proporcionais a 3, 4 e 2. E como é que a gente faz isso? A gente pega a soma dessas proporções, 3, 4 e 2 vai dar 9, né? Então eu vou pegar o valor total, vou dividir por 9 e multiplicar por isso, multiplicar por isso, multiplicar por isso, aí eu vou saber quanto é que cabe a cada um. Qual é o valor total a ser repartido? 54 mil, então 54 mil. Eu vou dividir pela soma das partes proporcionais, que é 9, então isso aqui vai dar 6 mil. Então é como se fosse uma cota, o valor da cota é 6 mil reais, o pedacinho, né? Então o A terá direito a 3 cotas, ou 3 pedacinhos, o B terá direito a 4 pedacinhos, e o C terá direito a 2 pedacinhos. O pedacinho vale 6 mil, então esse aqui vai receber 6 mil vezes 3, que dá 18 mil. 6 mil vezes 4, dá 24 mil. E 6 mil vezes 2, vai dar 12 mil. Ok? Então aqui a gente tem os valores que cada um vai receber. E é claro que a soma desses valores vai dar o valor total da lucratividade, que dá 54 mil. Está tudo certinho. O que o problema está perguntando? O problema pergunta qual vai ser o maior recebimento. O maior recebimento é esse aqui, 24 mil. Cadê ele? Olha aqui, resposta correta, letra E. O maior recebimento é esse aqui, 24 mil. 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 Obrigado.